Eu tava pensando em trollar o papai, mas que trollagem eu posso fazer com ele? Vou colocar minha cobrinha na sala e eu vou chamar ele e vou falar que tem uma cobra na sala. Papai, tem uma cobra na sala! Papai! Alto, vai! Você não tem... Papai! O que é? Tem uma cobra na sala! É papo? É verdade! Aonde? Vem assim, então. Cadê? Ali, ó. Aonde? Ali, ó. Vai! 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 O que vem de cobra? Papai, galerinha, essa cobra é de mentira, não é? Parece muito com uma cobra. E ele sai correndo. Ah! O que é? Eu não falei muito esse jogo. Eu não sabia que ele tinha medo de cobra. Eu achava que ele só ia... Ah, essa cobra não é de verdade. Mas essa foi de boa. Qual que é a tua, velho? E eu trolei você. Como que você me joga uma cobra na sala, da cor do tapete, aí você vem e quer esse negócio de trollagem pro meu lado, velho? Ué, porque eu achava que você não tinha medo. Mas eu não tenho medo, não, velho. Sou machão. Então passa a cobra. Ah, eu não tenho medo de cobra, não, velho. Sabia que essa daí é de brinquedo. Eu comprei lá... Aonde? Lá em Fortaleza. Fortaleza? É, quando a gente viajou. Ah, e você trouxe uma cobra, velho. É, eu trouxe uma cobra de lá. E essa cobra é uma cobra que eu nunca mais ganhava. Daí que eu encontrei ela de novo e comecei... Deu, comecei. E eu brincai com ela, né? Ah, é? Deu, deu, pensei. Faz uma cobra. 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 O que é que a gente poderia arrumar? Qual era? Você quer arrumar? Eu queria arrumar essa daqui Por quê? Mas não tá nada errado nela Ué, você tá dizendo que ela tá feia? Não, feia tá mesmo Feia tá mesmo É, mas tá bonitinho O que que tá bonitinho? Ah, isso é um pouco, né? Tá nada, cara, tá super feia essa essa aí Tá feia é nada Tá sim Tá não Opa, eu acho que era melhor um dia a gente arrumar só essa, né? Por quê? Ué, porque você disse que ela tá feia Tá feia, não significa que tá estragado O que eu quero é arrumar ela Arrumar ela pra quê? Ué, porque senão Ué, você não quer que ela fique bonita? Não, ficar bonita é uma coisa Estragada é outra Mas é, eu sei dizer Ela tá feia, eu quero ficar Vamos Vamos tentar arrumar ela? Nem bonito Aliás, nem funciona esse ventilador mais Funciona? Funciona nada Funciona sim Funciona? Funciona sim Não funciona Funciona Eu disse que funciona, não funciona Você não sabe de nada, rapaz Eu sei Nem faz um tempo que eu não ligo ele Qual que você não liga? Esse daqui É, não liga Olha, funciona mesmo, rapaz É uma obra fria, né? Pode ver Ah, eu vou ligar isso aqui, ó Vou ligar os dois Da mira do papai Ah, por quê? Pra tirar vento Tirar o quê? Pra tirar vento Ah, tá calor, velho Pode virar, tá gostoso Aí tá voando tudo Tá super gostoso Eu vou colocar meu ventilador Esse aqui é ventilador fraquinho Então é esse daqui, né? É, todos, fraco Você quer colocar o turbo 4 mil aqui, né? Eu vou fazer uma coisa bem legal, cara Que coisa legal Vou pegar essa calma Tá vendo essa calma que eu fiz lá Ah, agora resolveu ficar agarrado com esse negócio aí Ela tá tomando vento Tomando vento? Ela tem uma coisa legal Eu vou pegar essa tua calma e jogar no fogo Eu peguei esse do vento e sol Que tava lá, né? E coloquei nessa calma aqui Vou fazer... Vou fazer isso aqui girar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá É, tá ligado Nossa! Nossa! Olha! Chegou pra fazer barulho, meu Olha isso Olha essa Parece com o turbo 4 mil Mas com o turbo 4 mil Chegar mais rápido ainda Que isso Agora vamos parar aqui, ó Ele para bem facinho, gente Com esse aqui, ó Esse aqui que nem aparece na câmera Esse aqui que tá na frente Aqui, ó Não aparece Esse daí é de pedestal O outro também é de pedestal Lá Essa hélice que é de um britânia aí Não, de um vento solzinho Daí esse daí ele gira Esse daqui Esse daqui Ba-ba-ba-ba-ba Parece muito com a hélice Eu vou tirar ali a hélice E vou mostrar Como que é parecido Com essa hélice Eu vou mostrar Uma hélice Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Uma hélice de um Inde Entra num ventilador Que louco, velho Olha aí, ó Hélice de um Inde Num ventilador Parece muito com uma hélice de um Ventilador Mas olha aqui Quando eu coloco aqui Some Some a hélice Tá vendo? Vou até Vamos ver ali na câmera Como que funciona Olha A câmera A câmera Maior Eu vou colocar Chega a sumir A hélice no canto A hélice Vou mostrar aqui Numa coisa preta Então vai na Aqui a panela Ó Sumiu A hélice Ela sumi na pá Sumiu Chega a sumir Porque é preto Quando mexe Quando fica com uma Outra coisa preta Desaparece Hoje a gente É só A escolarida Que é a dele É bem É a gente Que é isso daqui Não é o vento solzinho Não é esse Não é o vento sol Esse daqui é o Ah Que Tá colocando Negócio Errado Tá aqui Nossa É muito parecido Ó Ó Ó Coloca aqui Ó Olha Olha Uma cor Inteira É É Olha A gente A gente A gente A gente A gente Vamos lá. caramba nossa hoje a gente tem um ventilador que gera muito mais sério e ele ainda aparelho é bem flexível, molinha, sei lá o que, mas é muito bonita, é muito esse aí é muito bom Papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É, não virou muito, mas Oi, gente Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês Oi, gente O Essa elezinha assim, ó Essa daqui, ó Tem o Turbo 4000 O O Mundial de Duas Pás O Turbo Fazer esse barulho aqui, ó Um barulhinho bem chato Galerinha, tchau 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 E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma